Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo, mas antes já peço para você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, vocês estão no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite para você assistir mais vídeos e se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito, eu agradeço a todos vocês e se você não curte esse tema, não tem problema, durante o vídeo eu deixo passando cardzinhos, é só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui e hoje é segunda-feira, dia de usados da semana. Toda segunda-feira eu trago para vocês os produtos que eu usei, mostro hidratante, body splash e perfume. Falo também um pouquinho sobre cada um desses produtos, então como sempre, hoje eu trago para vocês. Mas antes, eu já quero desejar a vocês uma semana abençoada, que vocês realizem aí todos os objetivos, todas as metas traçadas para essa semana, com muita sabedoria, com muita saúde, que Deus abençoe a todos e bora lá que eu vou mostrar para vocês então, como sempre, iniciando pelos hidratantes. E o primeiro que eu trago para vocês é o hidratante da Natura, Buriti. Gente, vocês sabem que eu amo esses hidratantes da Natura. A linha Ecos é a minha linha preferida de hidratante, tá? Esses hidratantes dia-a-dia, sim, é o que eu mais gosto. Por que que eu gosto? Porque todos eles hidratam muito bem a minha pele, pelo menos todos os que eu tenho, né? Hidratam muito bem a minha pele, não ensaboam, eles têm uma secagem rápida, a pele fica com aquele aspecto mais sequinho, né? Então, tudo que me incomoda no hidratante, esses aqui da linha Ecos não têm, tá? Então, assim, não ensaboam, não fica com a pele aquele aspecto melado. São hidratantes muito, muito versáteis também, na minha opinião, tá? Hidratantes que você pode usar com qualquer tipo de perfume. Eles não têm uma perfumação muito prolongada, pelo menos não na minha pele. E o cheirinho é um cheirinho muito, assim, versátil, não tem muito dulçor, pelo menos os que eu tenho, né? Tá, gente? Tô falando dos que eu tenho, dos que eu conheço. O Buriti, em especial, ele é um hidratante que tem uma pegada cítrica, ele é fresco, tá? Então, em dias quentes, você já tá com calor, você já tá transpirando. Se você for usar um hidratante que deixa a sua pele melada, ou que fica tudo ensaboado, demora pra absorver, é muito ruim, assim, a sensação é ruim. E, no caso, o Buriti, ele não me causa esse mal-estar, vamos dizer assim, né? Então, pra mim, que já tenho dificuldade com hidratantes, o Buriti é um dos mais gostosos, assim, por causa do frescor. Mas a linha Ecos, de um modo geral, assim, é apaixonante, eu gosto demais. Então, essa semana, usei aí o meu Buriti, tá bom? Então, outro que eu utilizei, também, da Natura, gente, tá aqui, ó, o meu Todo Dia, né, da linha Todo Dia, manga rosa e água de coco. Gente, eu gosto muito, também, da linha Todo Dia. É, com, no quesito hidratação, eu acho que a linha Ecos hidrata mais, mas também não está boa, também fica com aspecto seco, também é fresco. Só, a diferença é que alguns da linha Todo Dia são mais doces, né, então, assim, de todos os que eu tenho da linha Ecos, nenhum é muito forte no açúcar. E, aqui, eu já tenho alguns que têm um pouco mais de dulçor pra usar em dias frios. Então, assim, é a única coisa que eu sinto de diferença dessas linhas, assim, e a linha Ecos, ela hidrata um pouco mais. Mas, no quesito ensabuai, no quesito, é, aspecto de pele seca, eles ficam bem parecidos. Então, eu gosto muito dessas duas linhas da Natura. Acho que compensa bastante. E, pra dias quentes, o manga rosa e água de coco é disparado o meu preferido da linha Todo Dia, tá? Gosto demais e vai muito bem com todo o perfume cítrico. Então, é, utilizei também, aí, inclusive, ele é creme sorbet, então, você pode pôr na geladeira e tal. Enfim, utilizei, então, o meu manga rosa e água de coco, que eu gosto demais. Outro que eu utilizei, gente, esse aqui já foi num dia que tava mais ameno, vamos dizer assim. Foi bem no finalzinho da semana. Deu uma esfriadinha à noite e eu aproveitei pra usar, que é o Instance da Eudora, né? O Tartalete de Limão Siciliano. Esse aqui foi um lançamento, aí, recente da Eudora. Gente, esse hidratante me conquistou, tá? É maravilhoso e tem cheiro de torta de limão. É o que eu sinto mesmo, tá? Essas tortinhas de padaria que você compra, que tem aquele creme de limão por cima, é aquele cheiro, gente. Ele é uma delícia, só que ele é mais adocicado, ele tem o lado da baunilha. Então, pra mim, ele é muito gostoso pra ser usado em dias mais amenos ou noites, né? Amenas, tá? Então, foi assim que eu utilizei ele essa semana. Eu utilizei ele com um perfume um pouco mais cítrico, que combina perfeitamente e fica aquele cheirinho delicioso de torta de limão, de bolacha wafer de limão. Então, é uma delícia, tá, gente? Esse aqui me ganhou totalmente. Hidrata super bem a pele, também não está boa, também deixa a pele com aspecto seco. Então, assim, eu gosto demais, tá? Usei, então, o tartalete de limão siciliano aí da Eudora, que é maravilhoso. E, por último, foram só quatro que eu utilizei essa semana, eu usei o meu brilho, tá? O meu brilho, gente, ele já está terminando, assim, está bem no finalzinho. Eu tenho meio que economizado ele, tá? Mas ele está acabando e eu acho que a gente não vende mais esse hidratante, enfim. Nunca mais eu vi, pelo menos, né? E eu gosto demais, porque ele hidrata tanto a minha pele e ele tem um aspecto de mousse, assim, cremoso, sabe? Parece um creme de mousse, muito gostoso, com aquele cheirinho cítrico, também zero açúcar. Gente, ele é maravilhoso, eu gosto demais. Uma pena que eu não vi mais para comprar, porque se eu tivesse visto, eu já teria comprado novamente. Muito, muito bom mesmo, tá? Que é o hidratante do perfume brilho, que vocês sabem, é o meu preferido aí da casa. Então, utilizei o hidratante. E aí, gente, eu vou começar a mostrar para vocês os body splashes que eu usei essa semana. O primeiro, esse aqui da Avatin, tá? Que é um body splash de vidro e tal, todo chique, assim. Mas é um body splash e ele é delicioso, tá? É um banho refrescante da Avatin, chamado Marina. Que, gente, que delícia, muito fresco. Ele tem uma saída frutada, mas é uma saída frutada fresca, tá? Eu sinto o maçã verde, sinto o melão nele, tá? É uma delícia, muito fresquinho. Tem essa pegada meio, é, meio mar, mas não tem aquela coisa do cheiro do mar, né? Como se fosse... Gente, é muito, muito gostoso mesmo esse body splash, tá? E ele é muito fresco. Inclusive, fui super elogiada com esse body splash aqui. Passei e o marido achou delicioso, tá? E eu passei para dormir. Porque para dormir, principalmente em dias quentes, eu gosto dos mais frescos, né? E esse aqui, maravilhoso. Aliás, essa semana, gente, usei bastante perfume e body splash mais fresco, tá? Porque realmente estava bem quente no início da semana e no final da semana deu aquela amenizada, mas continuou quente. Então, assim, não tem jeito. Os perfumes mais frescos são os que eu estou usando mais. O outro body splash que eu usei também da Vatim foi o Siciliano e Baunilha. Esse aqui, gente, eu usei com o Tartalete de Limão da Eudora. E combina perfeitamente, tá? Aqui eu sinto menos baunilha do que eu sinto aqui no hidratante. E eu acho que eles combinam muito bem, assim. Forma um casamento perfeito, tá? E esse body splash, gente, ele faz parte de uma linha chamada Sensore da Vatim. Eu comprei no site, paguei R$38,00, não achei caro, tá? E ele é uma delícia. Então, fica a dica para vocês aí conhecerem. Para quem gosta dessa pegada do limão siciliano, com esse fundo adocicado, abaunilhadinho, vai amar esse body splash aqui, tá? Então, utilizei também aí o meu body splash siciliano e baunilha. Outro que eu utilizei foi o meu manga rosa e água de coco. Tava demorando para ele aparecer nos usados da semana, né, gente? Mas, assim, no calor é o meu body splash preferido da natura inteira, tá? Eu amo esse body splash. Acho ele compartilhável. Ele é cítrico. Tem gente que não curte porque fala que acha ele masculino. Eu, sinceramente, não acho. Mas ele é compartilhável, tá? Porque ele é um body splash cítrico. Não pense que você vai achar um body splash frutado com cheiro de manga, porque não vai, tá? Muita gente acha que, por ser manga rosa e água de coco, ele tem cheiro de manga ou ele tem cheiro de coco. E eu não encontro nenhum desses dois aqui, tá? Para mim, ele é um cítrico de frutas misturadas aí, frutas verdes, no caso limão, né, com as laranjas, tá? Então, assim, eu acho delicioso, maravilhoso. Mas você não vai achar aquele cheirão de manga, tipo o Egeurite, por exemplo. E nem cheirão de coco, tipo, sei lá, Be Myself, tá? Então, assim, esquece esses cheiros. Você vai encontrar aqui um perfume cítrico, estilo I Love, Love da Moschino, estilo Light Blue. É isso que você vai encontrar aqui, tá? Mas ele é maravilhoso. Eu amo. E usei junto com o hidratante dele, tá? Bom, continuando aqui, usei também o meu Binyl da Jafra, que agora é Cristaline, tá, gente? Eu falo para vocês que é Jafra, porque vocês estão vendo aqui, ó, a marca Jafra. Mas agora, Jafra Brasil virou Cristaline. Então, utilizei também o meu perfume aqui da Jafra, tá? Gente, esse perfume, que é, na verdade, é um Body Splash, né? Ele não funciona realmente como um perfume. Ele funciona como um Body Splash. Ele é leve. Mas, assim, eu sou apaixonada. Vocês sabem, vocês sempre veem ele aqui. Ele é leve, então não pense que vai ser um perfumão, perfumaço, nada disso. Mas ele me traz muito conforto, tá? Eu uso principalmente para dormir, tá, gente? Ele tem limão, ele tem muito almíscar, ele tem alecrim. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. E eu utilizo ele sempre, porque no calor, assim, ele me traz muito conforto, tá? Lá na Cristaline, gente, nós temos a Tayla. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, só procurar ela, tá? Eu deixo tudo na descrição aqui do vídeo, os contatos dela. Qualquer coisa pode chamar também nos comentários, tá? Eu respondo para vocês. Ela tem decantes, ela tem perfumes lacrados. Não só a Cristaline, não só a Jafra, né? Como ela tem também outras marcas. Então, pode entrar em contato com ela, tá? E usei, então, o meu binil da Jafra, que eu sou apaixonada, tá? Outro que eu utilizei, e aí eu vou mostrar, gente, body splashes, assim, são vários, tá? Que são esses aqui, ó, da Sol de Janeiro. Eu fiz a resenha para vocês, tá? Ó, vou colocar eles aqui. Eu fiz a resenha para vocês. São cinco body splashes, tá? E eu contei para vocês um pouquinho sobre cada um deles. Tá aqui, ó, os cinco body splashes, tá? O que que acontece, gente? Esses body splashes, eles são bem carinhos. Para mim, é um body splash, tá? Está escrito perfume mist, mas eu acho que eles funcionam como um body splash. Um body splash que fixa muito bem na pele, sabe? Esses body splashes que fixam como perfume, porém, eles são body splashes, porque eu sinto uma leveza de body splash, tá? Eu não sinto potência de perfume, mas eles fixam bem. São bons perfumes, tá? Essa linha da Sol de Janeiro são ótimos perfumes, porém, eu até falei lá no vídeo. Eu não achei que vale o hype todo que foi feito em cima dessas fragrâncias, tá? O primeiro aqui, que é o 40, que é o cheirosa 40, foi o que ficou mais leve na minha pele. Aquele que eu realmente tive que procurar o cheiro na pele. Encontrei o cheiro? Sim, eu encontrei o cheiro, mas ele é o mais leve. Porém, ele é delicioso, tá? Delicioso. Na minha pele, ele sai frutado. Eu sinto uma saída frutadinha. E depois, ele fica como se fosse um creme de baunilha, bem levezinho na minha pele, tá? De todos esses, ele foi o mais leve, tá bom? Mas ele fixou bem também, tá, gente? Só que a potência dele foi mais leve. O 59 foi o floral da turma, tá? Ele é bem floralzinho e ele me traz, me remete a um floral lilás, tá? Assim como, por exemplo, o lilac da Casa O Boticário. É igual o lilac, Sandra? Não é igual. Não é o mesmo cheiro. Mas ele me remeteu àquele perfume mais lilás, aquele floral lilás. Ele tem a violeta, ele ficou levemente atalcado na minha pele. Ele é uma delícia também. E pra quem gosta de floral, eu acho que vai gostar desse aqui, tá? Porque ele é o mais floral de todos. Aí tem o 62, que foi o grande hype, né? Que todo mundo falou. Esse aqui, gente, é o mais doce de todos. Ele tem caramelo, ele tem baunilha, ele tem o pistache, né? Que é uma marca dele. E também tem a amêndoa. Esse aqui, eu não usaria em dias quentes. Ele não é enjoativo, tá? Não é enjoativo. Não é aquele doce enjoativo. Mesmo tendo tantas notas doces, ele não ficou enjoativo porque ele traz leveza. Como eu disse, todos eles são leves, tá? Mas eu não usaria em dias quentes. Então, assim, eu acho que para os dias quentes tem que ser algo mais leve. E esse aqui é bem docinho, tá? É o 62, que foi o que ficou, assim, um pouco mais potente dos 5. Aí nós temos o 68. Gente, o 68, ele tem uma saída frutadinha, né? Ele tem pitaia e tem também alixia. Então, ele tem uma saída frutadinha, mas é uma saída frutadinha mais azedinha, tá? Uma saída mais azedinha, não é tão doce. E aí, ele vai ficando na minha pele mais amadeirado. Ele ficou igualzinho o bacará, tá? Para quem gosta do Red, da We Pink, do bacará, do Cloj, da Ariana Grande. Esses perfumes que têm a tendência bacará, vai gostar do 68, tá? Só que ele é mais leve, ele não fica tão potente como fica esses outros perfumes na minha pele, tá? Esse aqui, ele é bem mais leve, como se fosse um body splash, mas ele tem uma fixação muito boa, tá bom? E o último é o 87, que esse aqui, para mim, ele tem uma saída meio de shampoo, ele tem leite de coco e ele tem uma floralidade bem cremosa. Eu sinto como se ele tivesse tiaré, gardênia, porque ele tem essa floralidade mais cremosa que me remete a protetor solar, tá? Então, o 87, ele sai meio shampoo e depois ele fica protetor solar na pele. Ele é cremoso e ele é gostoso, ele tem baunilha também, mas ele não é doce. Todos esses perfumes, gente, eles são adocicados, tá? Os que não têm baunilha têm açúcar, então, assim, eles são adocicados. Mas o mais doce mesmo é o 62. Os outros, a gente consegue utilizar tranquilamente, tá? E esse aqui é o cheirinho do shampoo e do protetor solar, tá? Então, o 87 aí, que eu usei também. Tem a resenha, eu fiz o vídeo, falei sobre cada um deles. E, para mim, na minha opinião, eu acho que são perfumes muito caros pelo que eles entregam, tá? Mas isso sou eu, tá, gente? É para mim. Eu sei que muita gente amou e acha que compensa bastante. Então, eu sou super a favor a quem gosta comprar. Mas eu, assim, para mim, esses aqui que vem 30ml, está perfeito. Vai ficar aqui, vai durar muito tempo. E, assim, não sinto necessidade de comprar o frasco maior, tá? Muito bem. Continuando aqui, eu vou entrar agora nos perfumes, tá? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é de eu melancia usei. Eu sou apaixonada. Ele é fresquinho, tem esse cheiro de melancia que eu amo. E levemente adocicado, tá? Ele não é um melancia sem doce. Ele é como se fosse uma melancia docinha, tá? E eu amo. E utilizei, então, bem fresquinho. Utilizei, então, essa semana, tá? Como eu disse, bastante coisa fresquinha, né? A não ser aqui o 62, por exemplo, porque eu estava fazendo o teste para vocês. Mas a maioria aí foi perfumes frescos que eu usei essa semana, tá? Usei também, gente, o meu Eterna Blue, tá? O meu Eterna Blue, que é assim como foi comentado, o meu tem tampa branca, porque ele é mais antigo. Os atuais agora estão vindo com tampa azul, tá? Mas é a mesma coisa. Usei o meu Eterna Blue, que é maravilhoso, tá? Fresco, cítrico, um perfume assim. Olha, maravilhoso, gente, para dias quentes. É um dos meus preferidos da Rinodê e, com certeza, o mais usado, tá? É o que eu mais uso por causa da nossa temperatura e do frescor que ele traz. Lá na Rinodê, gente, nós temos o André, tá? Então, eu vou deixar aí os contatos do André para vocês entrarem em contato com ele. Eu já fiz um pedidinho da Rinodê, eu vou gravar para vocês, inclusive, porque eles vêm aí com lançamento. Então, comprei com ele, comprei com desconto. E se vocês quiserem também, está tudo aí na descrição do vídeo, tá? E, provavelmente, amanhã eu trago para vocês aí o novo perfume da Rinodê, que é fazendo aí uma primeira impressão com vocês, tá, gente? Porque eu ainda não testei o perfume, mas é uma novidade da linha Grace e eu vou trazer amanhã para vocês, tá? O próximo que eu utilizei também foi esse aqui da We Pink, que foi o meu VF Aqua, que vocês sabem também que eu amo. Eu saí no sábado e sábado estava muito quente, né? Eu saí durante o dia, tive que ir atrás de algumas coisas e estava muito quente. Então, eu fui com o meu VF Aqua, muito fresco, delicioso, lembra muito de Lanturquoise. Ele é um perfume, assim, muito, além de ser fresco, muito elegante. Então, assim, eu amo esse perfume, tá? Utilizei com o hidratante do meu Brilho e combinou, assim, perfeitamente, tá? Então, utilizei também, vou deixar ele aqui porque não vai caber na bandejinha. Outro que eu utilizei também foi esse daqui, gente, ó. O X Soul Classes da E-Sugar Garota. Gente, que perfume gostoso, perfume fresco, cítrico. Tem aquela coisa floral, meio aquosa, mas não tem nada de calônia aqui não, tá, gente? Não é esse tipo de aquoso. Vocês sabem que eu não gosto de perfume com calônia. Não é aqui o caso, tá? Mas é um floral muito fresco, que me lembra aquelas flores de rio, sabe? Tipo o Lírio do Vale, misturado com essas flores bem, bem fresquinhas mesmo. É isso que eu sinto. E a saída cítrica, ele é elegante. Gente, que perfume gostoso que é o X Soul Classes. Ele lembra aí o Chance, né? O So Fresh, se eu não me engano. Eu não conheço, pra dizer pra vocês se é muito similar ou menos similar, eu não conheço. Mas o perfume pelo perfume é muito, muito gostoso. Pra quem gosta de perfume fresco, zero açúcar, vai amar, tá? E tá sendo, assim, uma surpresa, assim, muito, muito positiva. Inclusive, eu fiz até uma comprinha lá, eu peguei. Não tinha muita coisa, né? É sugar garota, tem loja na plataforma da bolsinha laranja, tá? Mas como é perfume artesanal, não é feito em grande escala. Então, acaba muito rápido. E depois a gente tem que esperar, fabricar de novo, pra colocar de novo à venda. Então, eu fui lá e fiz uma comprinha, mas não tinha muita coisa, não. Tinha bastante coisa em falta. Então, eu comprei só dois, tá? Comprei um perfume e comprei um body splash, mas também vou mostrar pra vocês. Provavelmente amanhã, eu acho que chegou hoje, né? Eu recebi uma notificação. Então, provavelmente amanhã, vou fazer o da Rinodê pra vocês. E também o da É Sugar Garota, que chegou, tá bom? Eu vou ver aí o que chegou e já vou fazer um vídeo só pra todo mundo, tá bom? E pra terminar, gente, ó, eu peguei e utilizei o meu FAMI, que vocês viram aí, eu fiz o vídeo de chegadinha, né? O FAMI tá comigo já há duas semanas, mas eu não tinha conseguido utilizar e eu usei ele pela primeira vez ontem, tá? Não consegui ainda determinar todos os detalhes pra vocês, tá? Porque eu usei só uma vez, né? Então, eu gosto de testar mais vezes pra contar. Mas ele é um perfume incrível, ele é frutado, eu sinto muita manga, ele teve um desempenho muito bom e eu fui elogiada com ele. Então, eu vou usar mais uma ou duas vezes e depois eu posso trazer um vídeo contando mais sobre ele aí pra vocês, tá bom? Então, maravilhoso, esse aqui é o FAMI EDP, tá, gente? É o FAMI, é o tradicional, tá? O primeiro aí que foi lançado, a gente já tem vários outros aí, mas esse daqui foi o primeiro. E eu queria deixar um recadinho pra vocês, gente, sobre a nossa consultora Natura, a Angélica, tá? Se vocês precisarem de algum perfume, produto hidratante, qualquer coisa da Natura, que, aliás, eu amo, já falei aqui pra vocês, vocês, vocês entrem no Espaço da Angélica, o link está na descrição do vídeo, usem o nosso cupom que é sandraoutubro e utilizando o nosso cupom com o valor mínimo de compra de 100 reais, vocês participam do nosso sorteio, tá? A gente faz um sorteio todo mês aí entre as compradoras. Esse mês eu vou fazer, essa semana eu faço um vídeo, faço um vídeo ao vivo, rapidinho, pra fazer o sorteio das compradoras do mês passado, tá? Então, esse mês, agora, essa semana de outubro, faço o sorteio das compradoras de setembro. E se você quiser participar também desse sorteio, você pode usar o nosso cupom aí, como eu disse, sandraoutubro, pra você estar participando aí no mês de novembro a um prêmio, mais um prêmio da Natura, tá bom? Então, tá tudo aí na descrição do vídeo também, qualquer coisa que vocês precisarem, pode chamar nos comentários que eu respondo, tá bom? Então, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários se você gosta de algum desses perfumes, se você já testou essa linha, né, da Sol de Janeiro, se você gosta, não gosta, enfim, conta tudo pra mim aí que eu quero saber. E do mais, eu agradeço a companhia até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração e até o próximo, tchau, tchau!